Nesse momento de crise da democracia no Brasil, o jornalismo da mídia independente precisa estar plantada no Planalto, mas para isso ela precisa de você. Bom dia a todas, bom dia a todos, começa agora mais um Fórum 11.30, infelizmente hoje fora do YouTube a gente não conseguiu operacionalizar aqui a transmissão pelo YouTube, então estamos fazendo pelo Facebook e pelo Instagram e pelo Twitter. Aí depois a gente vai tentar colocar esse vídeo no YouTube para quem quiser assistir depois, quem quiser divulgar para os colegas, para os amigos, enfim. O tema de hoje é por que as milícias são mais perigosas que o tráfico, porque muito se fala sobre o crime organizado no Brasil e como se o crime organizado fosse uma coisa só de quem vende-se droga, de quem opera o submundo do comércio ilegal das drogas. Mas a gente tem uma série de outras formas de crime, inclusive a corrupção, o desvio de recursos do Estado, também pode ser tratado como crime organizado. A venda de processos ilegais no judiciário também pode ser crime organizado, se a gente tiver aí quatro, cinco pessoas envolvidas, meia dúzia, enfim. Mas pouco se fala sobre o custo para o Estado dessas milícias que foram organizadas e formadas com o incentivo de policiais, de juízes, de políticos, de lideranças comunitárias, de comerciantes, enfim, de uma série de atores sociais que, em nome de criar uma polícia paralela, um seguro crime, criaram uma estrutura criminosa muito mais perigosa, inclusive para aqueles que atuam e trabalham vivendo em áreas populosas e de classe baixa do que o próprio tráfico. Então, o tema de hoje é esse. E aí eu vou começar pelo ponto um, falando sobre como funcionam as milícias. Como funcionam as milícias. É importante primeiro fazer um resgate de como elas surgem. Elas surgem a partir do ambiente, principalmente nas áreas populares, no início ali do Rio de Janeiro, do ambiente vivido de insegurança. Ou seja, você tinha nessas favelas a organizações criminosas que faziam o tráfico de drogas, o Comando Vermelho e outras tantas, que impunham à sociedade regras de convivência, regras de funcionamento do morro, etc. Então, esse pessoal, ao estar refém daquelas estruturas criminosas, começa a tentar reagir. E não tem força para isso. Bom, a partir dos esquemas, a polícia organizada, a polícia do Estado, também, de alguma medida, às vezes assume relação com esses setores criminosos. Mas aí surge, dentro da própria polícia, uma estrutura para combater aquilo. Bom, o filme lá, o Tropa de Elite, conta um pouco a gênese disso, de surgindo os primeiros traficantes no Rio, como eles... Se vocês verem o Tropa de Elite 1 e 2, vão perceber isso claramente. Esta narrativa, apesar do filme ter muitas coisas fantasiosas, essa narrativa, ela é bem construída. Primeiro, surge o menininho, que cresce na... Vai ficando forte. De repente, os policiais percebem que aquilo dá grana. De repente, alguns policiais percebem que podem transformar aquele produto da insegurança, do tráfico, também no negócio. E aí, começam a surgir as milícias. As milícias, em geral, não operam com o tráfico de drogas. Mas elas operam com todos os outros tipos de crime. Então, por exemplo, outro dia eu conversava com um amigo que disse que estava frequentando já uma favela aqui em São Paulo, que teria o controle de uma milícia organizada já aqui em São Paulo. não é só no Rio que elas existem, onde um dos comerciantes que fica mais fora ali da favela operava todo o tráfico de carne para dentro da favela. Vejam, tráfico de carne. Carne, eu estou falando de costela, picanha, acém. Nada entrava sem autorização dele para ser vendido dentro da favela. Por quê? Porque ele recebia o roubo de cargas de caminhões que operam aí a distribuição de carnes no Brasil. Ele recebia o roubo de carnes em mercados da cidade e ele distribuía essa carne para ser vendida dentro, então, daquela comunidade, daquela favela. Ou seja, a operação surge a partir de um crime, que é a compra de carga roubada ou o assalto a supermercado, açougues, etc. E aí a distribuição é operada por alguém de dentro da comunidade que é vinculado a essas milícias. Mas ele só controla isso? Isso não. Há uns 6, 7 anos atrás, a NET, por exemplo, tentou fazer um plano para concorrer com o Gato NET. Se eu não me engano, ela começou a experiência pela favela da Rocinha. Então, o Gato NET, por exemplo, é vendido, saiu uma matéria hoje no Globo, a R$ 60,00 nas comunidades. Quem opera o Gato NET? Os milicianos. Os milicianos controlam toda a operação de entrega e distribuição da NET a partir do Gato. A NET achou que se ela vendesse pelo preço que os milicianos vendem para a população, ela ia conseguir vender. Deu com os burros na água, porque não conseguiu colocar os seus funcionários para entrar dentro da favela e operar a distribuição pelo mesmo preço, porque os milicianos não deixaram. Percebam, a operação se dá da mesma forma com a distribuição de água, com a distribuição de energia, com o comerciante que tem um botequim aberto. Ele tem que pagar um recurso. Não é para garantir a segurança dele em relação ao traficante, mas aí já dele em relação à própria milícia. A própria milícia. Então, hoje, o Estado paralelo que organiza boa parte das comunidades populares, em especial o do Rio de Janeiro, são as milícias. Elas são, então, hoje, tão ou mais perigosas que os grupos que operam o tráfico de drogas e que concorrem entre si. Então, ponto dois. Eu tentei explicar de forma rápida aqui como funcionam as milícias para vocês entenderem. Dois. As milícias sempre foram próximas dos Bolsonaro. Bom, Bolsonaro, o que eu estou tentando aqui mostrar? Primeiro, os Bolsonaro não negam isso. O pai, o Bolsonaro pai, o 00, aprendi isso ontem com o meu amigo Atush, lá que cada um tem o número, 00, 01, 02, 03, o Bolsonaro é o 00, aliás, combina muito com ele esse número 00. Ele sempre condecorou, homenageou, foi a festa. Estamos aí, vocês estão vendo ele com o Queiroz, ele com a família dos caras que foram presos ontem, acusados de assassinar a Marielle, que são do escritório do crime. Por quê? Porque ele alega que assim, ele sempre esteve do lado dos policiais que combateram o crime. Então, a tentativa é de fazer com que pareça que esses milicianos são, na verdade, protetores das pessoas que vivem nas zonas mais inseguras da cidade e que eles fazem quase como um papel de Robin Hood, de defesa desses pobres de uma maneira destemida. Quando, na verdade, não é isso. Esta relação da família Bolsonaro com os milicianos, que sempre foi visível, a gente está, inclusive, produzindo um vídeo aqui para hoje à noite, que vocês vão poder ver no canal da Fórum, para tentar mostrar um pouco esse enredo de relação, essa relação muito próxima e amiga entre a família e esses grupos, produziu não só homenagens, produziu votos, produziu a eleição dessa família inteira. Na hora que você joga os votos dos Bolsonaros, fora desse momento histórico, onde eles conseguiram estourar a bolha deles, mas na hora que você pega a bolha deles, a bolha deles são essas comunidades controladas pelos milicianos. Então, de alguma maneira, e aí, aqui em São Paulo você tem, por exemplo, muita gente que opera política com candidatos a deputado estadual, o Coronel Telhada, outros tantos aí, que tem relação com esses grupos que operam esquemas paralelos de segurança e que, na verdade, hoje, submetem os trabalhadores e as pessoas mais simples a um processo de escravidão econômica. Eles são obrigados a pagar para essas pessoas, para que esses atores sociais novos que vieram em tese para combater o tráfico e a insegurança, lhes dêem insegurança das suas próprias ações. E aí, com isso, ainda constroem poder político nas comunidades, porque, ao, por exemplo, internalizar, por exemplo, uma carne mais barata para dentro da favela, para ser vendida pela metade do preço do que ela é vendida no supermercado, eles acabam se tornando amigos dos comerciantes e das pessoas que precisam comer carne. Ou seja, você cria, a partir do crime organizado, uma relação de poder naqueles locais. Cobra por algumas coisas e por outras cobra também, mas cobra menos, porque é fruto também de crime. E a família Bolsonaro, com essas relações, conseguiu construir... Ela pode até nem ter conseguido dinheiro, isso vai ter que ser provado, mas o poder político, o resultado dos votos dessas comunidades, hoje já pode ser comprovado e já está claro. Três, o que tem de relação entre o exclema Flávio e a morte de Marielle? Olha, o Flávio Bolsonaro matou a Marielle? Eu duvido muito, não acredito nisso. O Flávio Bolsonaro participou do plano para assassinar a Marielle? Não existe nenhum indício de que isso tenha acontecido ainda, a não ser que as pessoas presas tenham familiares trabalhando no gabinete dele, quando deputado estadual. Mas que ele participa de um grupo que provavelmente matou a Marielle, isto já está praticamente claro. Por que que eu estou dizendo? Porque este grupo, que, segundo as investigações, segundo a operação intocáveis da Polícia Federal, teria, que é o grupo suspeito de ter assassinado a vereadora Marielle, incluindo um deles, tendo sido a pessoa que deu o tiro, ou os tiros no Anderson e na Marielle, e para quem hoje já foi dado a possibilidade de delação premiada para que possa denunciar o grupo, esta pessoa é muito próxima do Queiroz. O Queiroz era como um chefe de gabinete de segurança e articulador político do Flávio Bolsonaro e talvez um cara que lavasse dinheiro para ele. Essas coisas ainda precisam ser investigadas. Mas este mesmo grupo participa aquele deputado machão, fortão, que quebrou a placa da Marielle ao lado do juiz Witzel, que era então candidato a governador do Rio de Janeiro. A eleição do Witzel é uma eleição, e eu falava isso ontem para o Atush, lá no programa que a gente fez no 247, é uma das eleições mais suspeitas, ao meu ver, da história da democracia. Como de forma tão rápida foi possível virar uma eleição do jeito que ela se deu. Como ele cresceu em lugares populares onde sequer as pessoas têm ideia de quem era esse tal de Witzel. E há ali, então fica ainda mais clara essa operação desses grupos políticos com esses grupos criminosos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Hoje, hoje, é obrigatório investigar a relação do grupo do Flávio Bolsonaro, do grupo desse deputado metido a fortão aí, e de outros líderes políticos lá, com a morte da Marielle. Se a morte da Marielle, como está apontando a Polícia Federal, é resultado de uma operação das milícias do Rio de Janeiro e do escritório do crime, esses políticos envolvidos com as milícias precisam ser investigados, porque se tornam, a partir de agora, suspeitos de operarem um assassinato também da Marielle, ou de serem interessados diretos naquele assassinato. Então, não dá ainda para fazer ilações, nem PowerPoint apontando todas as setas para uma única pessoa, mas já é uma obrigação do Estado e dos investigadores operarem essas suspeitas, essas relações dos interesses políticos e dos interesses econômicos e dos interesses criminosos da ação que levou à morte da Marielle. Quatro, o fiasco de Bolsonaro em Davos. Em Davos. Bolsonaro teve ontem em Davos na sua primeira viagem internacional. Foi uma viagem regada de pompas, que fez com que eles fizessem fotos no Aerolula, que agora vai ser a Aero Bolso, como se fosse do Lula. O Lula deveria ter pego, se era a Aero Lula, deveria ter pego e levado para a chácara ou para colocar aqui no apartamento do Guarujá. Mas não, está lá sendo usado pelo Moro, pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, enfim, por essa enturrage. E havia uma expectativa em relação ao discurso. O Bolsonaro tinha 45 minutos para falar e ele mandou um recado que ele não usaria 30. ao fim, ao cabo, usou 6, 7 minutos para falar absolutamente nada, para dizer que ele assumiu o governo do Brasil, que o Brasil agora é outro país, que o Brasil não é mais bolivariano, que o Brasil tem 9% das terras que estão sendo usadas pela agricultura, que é importante o agrobusiness e que o meio ambiente é nosso, a gente vai respeitar, mas a gente faz o que quiser dele. Foi assim, um discurso tão vazio que mesmo os assaltantes de Davos, porque ele não estava falando ali para uma plateia de cidadãos de bem, de pessoas que estão muito preocupadas com os destinos do planeta, ele está falando para aqueles que são os vampiros do planeta, que são os trilionários que estão pensando em saquear as nações. E mesmo aquelas pessoas que estão ali se lixando, se o cara é um fascista ou não, esta é a real, ficaram assustadas com a inépcia e a incapacidade discursiva e de dar algum nível de segurança para quem vier ou quiser investir no Brasil. O recado foi tão assustador que as manchetes de todos os jornais do mundo se ridicularizaram a fala do Bolsonaro. Este Homer Simpson eleito aqui por brasileiros e brasileiras, em especial da elite, porque se o Bolsonaro ganhou por 12 milhões de votos, eu garanto para vocês que essa diferença está toda na elite brasileira. Ele ganhou na classe A e B de goleada e isso fez a diferença. Deve ter empatado na C ou ganhado de pouco e perdido na D.I. Os votos dessa elite econômica brasileira que levaram a esse senhor que jantou desolado num fundo laranja ontem, lá em Davos, que não foi acompanhado por ninguém, que não teve uma menção de nenhum líder mundial. Relembrem-se do Lula em Davos e o Obama dizendo This is the guy. He is the guy. He is the guy. Falando isso para os outros presidentes da República dos países mais importantes do planeta, sequer ele conseguiu jantar com o presidente da Namíbia. Ficou ali numa situação desolada, tomando Coca-Cola e com cachecolzinho, comendo, comendo, ficando, eu vi uma legenda ótima, ele ficou em dúvida se escolher a batata ou purê. Tamanha o susto que ele levou ali ao ser colocado naquela situação para a qual ele não tinha nenhum preparo. Então, assim, o que pesa é o seguinte, ah, mas isso daí não vai dar em nada, vou vai. Não, isso pode dar em muita coisa, porque o mundo está passando por uma crise econômica, a China não vai crescer o que estava previsto, os Estados Unidos vivem um impasse político seríssimo, a Europa vive um momento de tensão, inclusive, de questionamento de governos nas ruas como na França, tem uma preocupação da sociedade planetária em relação ao aquecimento global, essas empresas e empresários e países que estavam lá ficaram preocupados com a falta de compromisso com temas desses novos acordos tácitos globais que o Bolsonaro fez, mas mais do que isso, como tem pouco dinheiro, por que o investidor vai arriscar colocar num país governado por um limítrofe? Um limítrofe que não tem, que ele não sabe se é capaz de fechar o Congresso amanhã, tentar censurar todos os veículos, ampliar uma desordem social no país que faz com que empresas tenham que sair daqui, as pessoas decidem a partir do dinheiro. Se é um limítrofe que tem autoridade, o cara bota grana, mas se ela olha esse cara e vê andando com um pé para um lado, outro pé para o outro, sem saber o que fazer, sem ter ideia clara de nada, esse dinheiro não entra, e não entrando, o Paulo Guedes, o posto Ipiranga, vai ficar com o posto vazio, não vai ter onde pôr gasolina, entendeu? E aí, isso pode significar a pior crise para o governo do Bolsonaro do que as denúncias do Flavinho, que é o país que poderia crescer 2, 2,5% num governo mais ou menos e crescer acima de 4% se o governo depois, em 2020, botasse, focasse no mercado interno, em ações para exportação, tentando desenvolver setores econômicos que podem gerar resultado na balança comercial, isso tudo vai por água abaixo e pode haver uma queda total de crescimento, o Brasil pode deixar de crescer qualquer coisa, entrar em queda, ter queda no PIB e isso sim será a grande tragédia do governo Bolsonaro, porque aí ele perde a base social mais pobre que entrou de gaiato nesse navio achando que ele ia levar a uma situação de vida melhor, então a gente não pode tratar esse fiasco em Davos como algo assim só de uma noite de inverno ou de uma tarde de inverno nos Alpes, nos Alpes, nas nevadas dos Alpes. 5, o risco dos militares assumirem um governo mesmo que de forma ainda indireta. É o seguinte, queridos e queridas, esse papo está rolando muito e principalmente porque a Globo está pegando pesado e está pautando a família no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, em todos os seus programas, na Globo News e está separando a família e está separando a família, tira aqui o som, está separando a família do resto do governo. E por que a Globo está fazendo isso? porque a Globo tem um pepino não com as ideias do governo Bolsonaro, a Globo tem um pepino não com os ministros do Bolsonaro, ela tem um pepino com um conjunto de elementos e com as ame... que ela, de certa forma, tem defendido ideias mais avançadas do ponto de vista comportamental, mas isso não é o que lhe move. o que lhe move é que o Bolsonaro ameaçou cortar a grana dela e ampliar a capacidade de disputa das suas concorrentes como Rede TV, SBT e Record. E isso implica a Globo ter problema com os seus negócios. O risco dos militares assumirem de forma direta porque o Bolsonaro é um capitão medíocre, é um cara que foi expulso, ele é um político, ele é muito mais tempo de vida como político há 28 anos do que como militar. Ele faz esse discurso dos militares, mas na verdade ele opera muito mais tempo com as milícias, pelo que está ficando claro, do que com as Forças Armadas. Então, o governo, as Forças Armadas hoje tem uma parte importante do governo e a Globo está deixando claro que não se incomoda de entregar o governo por inteiro para as Forças Armadas. A opção Mourão, sim, já é hoje debatida ali pela turma do Jardim Botânico. Tanto que até o Merval, que gostaria de elogiar mais o Bolsonaro, tem elogiado com certa delicadeza. Então, esta turma que opera as articulações políticas para fora da política, que é o mercado, o Partido do Judiciário e a Globo, o mercado que está no governo com o Paulo Guedes, o Partido do Judiciário que tem no Moro sua referência no governo e os militares que de alguma maneira tem o Morão, o Heleno e outros tantos, esses caras já passaram o riozinho. Se precisar abandonar a mula, eles abandonam. A mula aqui é o Bolsonaro. então, isso está dado? A gente pode dizer que é isto que vai acontecer? Não. Ainda não é possível dizer isso. Ainda é cedo para dizer isso. Mas não dá para dizer mais que não existem indícios. Isso, Rovai, é mais perigoso do que o Bolsonaro? Em princípio, sincero e honestamente, eu gostaria que o Bolsonaro fosse até o fim desse governo. Mas a vida é dura e as coisas podem mudar de figura. Porque hoje, com a crise existente entre os setores de elite, entre a Globo, entre alguns atores sociais e o Bolsonaro, é mais fácil explorar as contradições e deixar claro para o povo que esta opção ultraliberal, esta opção de direita, esta oposição de costumes retrógrados, pré-revolução francesa, isso tudo não vai levar o Brasil a um destino melhor. Queridas e queridos, hoje falamos assim, tivemos pouca interação, inclusive porque eu estou aqui sem YouTube, em YouTube, mas eu queria mandar um abraço então para o Rogério Matucchi, para o José Cupertino, para o Alexandre Gasparotti que está dizendo que no Instagram está travando muito, para a Madalena Schmidt, enfim, para todo mundo que nos assistiu e pedir para aqueles que puderem nos ajudar. Então, o Daniel Mestre está dizendo o Nacife acha que é certo o impeachment do Bolsonaro. Eu concordo com o diagnóstico do Nacife sobre o governo do Bolsonaro, com o prognóstico ainda não concordo. Eu acho que é muito cedo para falar em fim de governo. A gente já viu o governo se reabilitarem, ele pode afastar o Flavinho, ele pode até deixar o Flavinho tomar o impeachment, isso pode servir de discurso para a base dele, ele está vendo, o cara não teve isso, o cara deu o filho, não ligou, deu um dane-se para o filho e seguiu a vida, porque o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e o Flavinho que se lixe. Pode ser até esta uma opção. Hoje, ele já disse que se tiver que pagar, se tiver cometido erro, ele vai ter que pagar a despeito de ele ficar chateado como pai, percebem? Ele está olhando o destino do projeto político acima dos interesses familiares da relação paterna ali. Ou seja, se tiver que fazer escolha de Sofia, se livrar do pepino, deixar para o Flávio, o Bolsonaro está indicando que fará isso, a despeito de ele estar tão envolvido quanto o Flávio em tudo isso. ao Benício Palmejani, um beijão para você, Paulo Lopes, grande abraço, enfim, galera que está nos assistindo aqui, daqui a pouco o vídeo vai para o YouTube e eu queria pedir para vocês que ajudem a gente a concretizar o sonho de lançar em 1º de Fevereiro a Fórum em Brasília. Hoje, a gente vai ter reuniões para tentar garantir isso, mas a gente conta com o apoio de vocês e apoio, às vezes você já deu, coloca no grupo lá de WhatsApp de militantes que você participa, olha gente, a Fórum está acelerando aí, precisa tentar chegar a 40 mil o mais rápido possível, vamos ajudar, vamos, sei lá, enfim, vocês sabem como contribuir e eu queria então agradecer demais a todos que também estão participando da rede do WhatsApp da gente e a gente vai lançar amanhã, Andri, a plataforma, amanhã a gente lança a lista. Beijos a todas beijos a todos, amanhã com Andri De Lorenzo e Julinho Bittencourt ou Plínio, porque eu viajo de novo. Em té! Nesse momento de crise da democracia no Brasil, o jornalismo da mídia independente precisa estar plantada no Planalto, mas para isso ela precisa de você. Se você não é inscrito no canal da Fórum aproveite e faça isso. Basta se inscrever mas não esqueça de apertar o sininho que fica aí em cima porque assim você recebe as notificações. Siga o canal da Fórum no YouTube. E aí e aí a Fórum no YouTube. E aí